Não vou procurar quem espero Se o que quero é navegar Pelo tamanho das ondas Conto não voltar Parto rumo à primavera Que em meu fundo se escondeu Esqueço tudo do que sou capaz Hoje o mar sou eu Esperam-me ondas que persistem Nunca param de bater Esperam-me oh mães que desistam Antes de morrer Por querer mais do que a vida Sou a sombra do que eu sou E ao fim não toquei nada Do que em mim tu Eu ouvi Mas não agarrei 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 Parto rumo à maravilha Rumo à dor que houver Rumo à dor que houver Para vir Se eu encontrar uma ilha Paro para sentir E dar sentido à viagem Para sentir que sou capaz Se o meu peito Se o meu peito Diz coragem Volto a partir Volto a partir Em paz Eu ouvi Mas não agarrei Eu ouvi Mas não agarrei Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Mas não agarrei Eu ouvi 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 Legenda Adriana Zanotto